O papel do conselheiro não é responder. Nós estamos aqui trabalhando por melhores perguntas. Os executivos trabalharão, mas o papel do conselheiro é ir ampliando o seu repertório para melhorar a qualidade das perguntas, ver como vêm as respostas e estar preparado inclusive para respostas que não são muito conclusivas amparar o caminho de uma resposta adequada. Aqui se você ficar apenas com o seu curto prazo, você pode ser surpreendido.